Ó, fanzine, cabi, já pegue todas elas, já pegue todas as... Ó, não, pega, não, joga no chão. Aí, ó, tudo fanzine. E Peter Comics, olha que beleza. Que que é isso, vô? Ó, o cavaleiro de Zodícan, ele não é um Pegas, um cavalo? Eu sei, mas... E ela não é uma cavaleira? Na verdade, eu nem tinha pensado nisso. Ela não, ele é um Pegas, e ela é cavaleira. Leitura em pó própria para menores de 18 anos. Então quer dizer que você misturou aí os teus... É porque tem piada. Ah, porque tem piada que é... Tem piada. Tem piada. Ai, ai, ai. Mas nem coloriram o negócio? Não. Tá louco. É, tem umas coisinhas um pouco mais acima do comum, hein? Que vergonha, hein? Não, ainda faz propaganda do fanzine do Mega Man. Tá louco. Vocês não perdoam nada, ó. Yu Yu Akusho, em boiolagem sem gritos. Ó, se fosse hoje em dia, isso aqui já ia ser cancelado, velho. Completamente. Galera do Twitter lá, ó. A Hiper Comics tá cancelada. Olha que é o preço, cara. É o mais barato até agora. Não tô vendo. 1,80. 1,80. Um cara demais. Toguro. Migi Búsculos. 10 coisas que nunca mudam nas séries de anime. Acompanhe essa... Esse estante reportagem sobre a falta de imaginação que aflinde todos os roteiristas de desenho japonês. A abertura mais animada que a própria série. Confira um exemplo clássico, Sandro. A versão brasileira da Canção Tema é sempre uma porcaria. O cara cabeça do cara que... É hiper violento o negócio. O vilão é uma figura cruel, repulsiva, perversa, mas às vezes também pode ser um gato lindo, maravilhoso. 4. Em meio a uma horrível batalha, um personagem muito importante perde sua vida. O Chirinho levando... O próprio herói pode morrer ou desaparecer no meio da história para dar mais audiência. O céu e o Goku. Um clichê desagradável é esse em que uma garota da série tem que mostrar o corpo numa cena de banho. Por isso a série tem que mostrar os dotes físicos de um garotão. De preferência mais gostoso. Será que foi um mulher que escreveu isso? Até ter sido, cara. Eu tô com a intenção das horas que foi um mulher que escreveu isso. O herói que gostou... O herói que gostou, não sei. Ser... Ter grudado nos calcanheres do moleque penteiro que só chama de tio. É, tiozão. Se um dos capangas do vilão for uma figura nobre e honrada, acaba se convencendo e se aliando ao herói. Aí, eu vou pegar um quest. O herói nunca toma iniciativa numa luta. Ele sempre espera o vilão causando uma grande tragédia. Último erro do vilão. Dar as costas ao herói achando que ele se ferrou. Ah, outro guru lá. Isso não enche mais. Tá louco, viu? Hipercomics... Cancelado. É. Hashtag hipercomics cancelado. As cavaleiras ridículas... Não, já começa pela... Pela capa, né, cara? O que que tá acontecendo aqui? Ela tá com o negócio... Ah, não. Os cavaleiros do dia que tá com a roupa do Serermon? É. Achei que era o contrário. Achei que era o Serermon com a roupa dos cavaleiros do dia. Ixi, tem até coisa que vai ter que censurar aqui, mano. Passou rápido, né? Passa bem rápido. Corta aquela parte. Que isso? Alguém pintou a mãe aqui? É, pintaram ela. Não foi você? Não. Comprezado, né, cara? Motel Lapiquidor. A quinta série tá forte aqui. Broxo. Vocês broxam. Ó, o cara que quis pintar o negócio aqui. Nossa senhora. O cara tentou pintar aí, ó. Ó, tentaram até pintar a Serena aqui. É, não, tá que nem os nossos jibis, né? A gente pinta com canetinha, só com a folha fina. Ó, olha o que você vai ter que fazer na... Corta! Mas, ó, a gente pinta todo em canetinha, daí as folhas finas, daí passa para o outro lado da página dele. Sim. Não, 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 olha só a propaganda. Que isso? Fan News. O cara vestido de uma... Puta merda. Ó, ó o Pegas levando um coice do Pegas. Hiper Comics. O fanzine enxerga as bancas. Totalmente autorizado pelos autores do negócio. É, opa, com certeza. Uma sessão de coisas inacreditáveis. Eu não tenho coragem de ler esse negócio. Então, é... Pega a turma da Animax já, de uma vez. Isso aqui é livro? Não, é um gibirib. Não, é um gibirib não, é uma revista, né, cara? É uma revista, né, cara? É uma revista, né, cara? Capadura. Capadura, levando diéria. São várias, não vai dizer? São várias... Várias num só, cara. Ah, que era do Michael. Era do Michael. E outra? Era dois reais, né, cara? Era mais cara, né, velho? Nossa, a fortuna. A fortuna. Ih, já rasgou a revista. Ih, cara. Tá se despedaçando. Porra, Felipe. Porra, que coisa é essa? Eu acho um li. Vestido de tipo... Tá se despedaçando, Felipe. Você tá vendo, né? Meu Deus, cara. Foi tão folhado. Nossa. A parte do cosplay foi tão folhada que tá se despedaçando, velho. Ó. Ó, Felipe, meu Deus, cara. O que você tá fazendo com a revista? Ó, mas eu vejo o Révinho. O que que é isso? Você já tava virando fanzine? Já virou fanzine? Os caras não têm coerência nenhuma, né? Não, não tem coerência. Aqui tá falando de evangelho. Ah, e agora a arte dos leitores. As artes dos leitores. É assim que surgiu o The Uncharted, ó. Os caras pegam os fetiches e põem no negócio e falam, não, isso aqui é arte, isso aqui não é fetiche. Meu Deus, me livre. A outra Animex, o máximo em animação japonesa. Você tem que segurar o negócio, senão vai destruir o negócio. Ó, manda uma carta. Boletinho e eu coloco. Que? Tá aqui a prova da agressão. Antes que venha um boato indispensável. Dizendo que eu inventei tudo e que estou distorcendo a verdade. Mostra pra vocês a prova. Boletinho de coerência, a prova do comentário oficial, dê esse beluloso, dê esse beluloso, E eu da Gretico fica espalhando por lá. Que fica espalhando que foi lá pra conversar. Já, você tá perdendo tempo. Eu quero saber o que é o negócio. Que eu comecei a agressão. Havia 15 pessoas presentes, todas presenciaram que apareceram lá pra conversar. E dar o primeiro soco. E mais uma vez, desculpem por essa. Lava a roupa sujada. O que é? Meu Deus, filho. Tá, o que aconteceu aqui? Vamos voltar pra hipercomics. O cara que é da revista apanhou de pronto de um fã e daí fez boletim de ocorrência e daí colocou na revista, né? Porque é extremamente... É importante. É a animação máxima, né? Tá louco. É por isso que é R$2 a revista. Os players invadem a redação do Animax. É esses caras aqui que bateu... O cara lá... Fala sério. Você apanhou de um cara... Um cara vestido assim... É fim de carreira, né? Pelo amor de Deus. Fim de carreira é só apelido. Pô, mas você tá destruindo a revista. Não, a revista já tá destruída, né? Na hora que colocaram um boletim de ocorrência na revista, você já vai ficar destruída, né? Animax. Gal Forrest. Mas esse aqui é a própria revista que junta o montão, né? Eles em vez de fazer... Eles em vez de fazer aquele esquema... Aqui, ó. Que vendia duas em uma, não. Já é embutido. Já é embutido. Ah... Você vai ter que segurar isso, senão a revista... É um pedaço. E aí o Aksho... Mais um clube agitado. Tá bom, então. Clube. Alô! Hipercomics fazendo... Animes suas férias. Nossa senhora. Fazendo propaganda, a revista pornô no negócio. Não é pornô. É... Humor... Negro. Humor negro. Humor afrodescendente. É. Não pode falar mais humor nenhum. Não. Humor... Obscuro. Ah, sim. Obscuro. Tá bom. Que aí a gente não é... Samurai Warriors! Nossa, de novo, ó. Samurai Warriors. Tem duas revistas Samurai Warriors, já tá demais, viu? Ó, cara. Samurai Warriors foi uma sensação. Foi uma sensação. Tá bom. Guerreiras Mágicas de Yurtz. Macross, que virou jogo. O Felipe tá querendo achar alguma zoeira. Eu tô... Hipercomics! Deia! É, não. Esse aqui é o finalzinho da revista, né? Sim. Esse aqui é a página de trás. Aham. Por isso que tem. Nossa! Destruiu a revista. Destruiu não. Tá destruído. Então... Os gatos invadiram. Os gatos invadiram a mesa. A Lili já tá deitando aqui. O Thor já tá... Obsteira... Tá na frente da Luísa, não? É. Já tá tudo beleza. Personagens de anime e mangá. É a revista que é só o personagem de anime e mangá? Sim. Só o personagem. Colecione! É a Lili dos Zediacos. É só, tipo... Eu... Fala do... Vem o desenho do personagem e fala sobre ele. E a ficha técnica. É, a ficha técnica. E o negócio que já é pra você colocar no... No fichário. No fichário. Mas o fichário é grande, não é fichário desse tamanho. Eu tenho fichário desse tamanho? Não, não tenho fichário desse tamanho. É. Então os caras cargaram no pau, então. Aí você tinha que comprar o fichário que eles vendiam. Ah, é o fichário... É o fichário próprio da Comics. Sim. Aí você... Pedia por correio, né? Esse cara é capitalista, hein? Pelo amor de Deus. Capitalismo, cara. Isso é capitalismo. Aqui é capitalismo. Aqui é o Metabots. 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 Metabee. Kenshin. Nossa, vai. Você tá falando a Kenshin. Tinha que ter só o Kenshin, não. Tinha que ter os outros personagens. Vai aqui, ó. Quem que é o Kenshin? Essa mulher aqui? É o Kenshin? É o caninho escondido aqui. Da Dead, no Yen Yasha. Monk de Luffy. One Piece, milhares de perdizados. Deve ter tido um final bem legal esse One Piece. Tô esperando até hoje o final. Que Luffy é esse aqui? O ano? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que você não sabe ver. É janeiro de 96. Tá lá a criança, ó. Mal posso esperar pra ver o final, pra ver como é que acaba o One Piece. Chega em 2023, tá esperando o final até hoje. Tá louco, ó. Decepção... One Piece, decepção total. E comics também, decepção total. Ó, mais um aqui. O Kenshin, né? Porque eu favorizo de todo mundo. Ah, se... Daquela época já todo mundo adorava ele, cara. Nossa, todo mundo gostava do Kenshin. Guerreiras mágicas. Devia ter... Devia ser esse cara também, pelo amor de Deus, né? Não. Ah, se bem que é... Não, não é ordem alfabética, não. Anny. Ah, M... A... Não, tinha que ser, ó... Person... Todos os personagens do Evangelho, ou todos os personagens do Cavaleiros do Zodíaco. De uma franquia só. Sim, mas se for numa franquia só, eu não gosto do Evangelho, eu não vou comprar. O cara vai comprar isso só por causa de um personagem? Sei lá, na época... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muitos Cavaleiros do Zodíaco. Fujitaka Kilomuto. É legal isso. Ah, não. É esse cara aqui. É o cara... Quem que é o Fujitaka? É esse cara aqui, é esse cara aqui ou é essa menina aqui? Todo mundo. Olha aqui, ó. Sailor do Urano. Qual delas é a Sailor do Urano? Chocanai, ó. Tem uns quinze personagens aqui de Chocanai. Você sabe que tem essa aqui, mas se não tiver essa... Perfec... Não, esse não é perfecção. Cara que não. É a... Essa é a segunda forma do céu. Não. Ah, não é a primeira? Não, essa é a segunda forma. Aqui, ó. Esse aqui é o perfecção. Acabou com tudo. Por que colocar a primeira forma do céu aqui se... Tá bom, me explica o... Perfecção. Ele é perfeito. Ele não tá perfeito ainda. É, mas ele é o ser perfeito. Tá louco de ó. Caralho, já vou... Ó. Decepção total. Decepção total. Decepção total. Já apura essas daí também. Apura. Pura. Senão você vai... Decepção total. Não, não, não. Pera aí, ó. Comics não, cara. Comics não. Ok. Isso aí é importante agora. Puta, cara. Que eu não tenho... Eu só não tenho número 1. Só faltou 1 só. Só faltou 1, ó. Colecione. Daí você vai lá. Ah, eu vou colecionar isso. Então é só notinha 1. Ai, que pena. Aí, ó. Voltando pro Dragon Ball, né? Porque a gente não tem Dragon Ball 60. Não, mas essa revista aqui. Olha essa 1,25, cara. Essa marca ainda até existe ainda, cara. Ainda existe? Ainda existe. Galerona aqui. Agora por aí. Euwanhohohoet tor... Se quer ser um YouTuber criativo, você começa o vídeo com fala, galerona! Não, já por começo do converse. Correio. Então pode ter certeza que é década de 90. Já até pulou. Já foi pra última parte. Eu quero saber o ano dessa porcaria. Ah, meu Deus nos céus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Lili.com O classificado da internet Como é que é a história? Vendo tudo de graça A gente tem que ir lá pra ver Se a gente consegue de graça O site de Lili é assim de graça Eu tô fazendo propaganda no site Propaganda de uma coisa que não existe Mas Robô gigante Ó, a qualidade do papel Já... Já decaiu Não, não é, ó Você vai aprender a desenhar, é um bebê, porra O bebê mais feio do mundo Porra, cara Não, e os caras são bacanas, velho Eles começam, ó, ó Ah, eu vou comprar essa revista aqui, essa revista tem papel de qualidade Daí você folheia cinco páginas Dentro dele Ah não, agora comprar um jornal Quando precisar, né E eu acabei de descobrir o ano da revista Qual? Aqui, ó 21 de janeiro de 2001 Hã? Não tenho certeza disso Não, 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 não Ele tá falando de um evento que vai ter Então A revista do ano 2000 Será? 2001 ia ter um evento Ó, aqui ó, novo Pokémon Move O novo filme do Pokémon deve se chamar O Imperador da Torre de Cristal O que que é isso? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Sei lá, bicho Você que é fã do Pokémon? A volta dos que não foram Um desenho massa Olha só Cruzadinhas, o caminho da cruzada Ó, vendo tudo de graça Cheiro de gold Cheiro de gold Cheiro de gold, né? Aí ó Lois Lane O que que é Samuel aqui? É Lois Lane? Mas da onde? Superman? Nunca viu As novas aventuras do Superman Lois Lane Não, não Clark e Lois Lois e Clark Tá bom Lois e Clark, cara Todo mundo tá morrendo aí Tá todo mundo morrendo Ó, o Inspector O Inspector Passava no Brasil o Inspector Não lembro Sim, pô Nossa, nunca assistiu Se olhar esse aqui, esse aqui, esse aqui Pra mim era o Jaspion Só que o Jaspion tem um monte de Fez um monte de amiguinhos novos É, fez um monte de amiguinhos coloridos X-Men Saga da Fênix A origem dos Cavaleiros Esse aqui era a época lá que eles Do mesmo jeito lá que eu Que eu Que as revistas grandes As revistas tava falando Dragon Ball lá Aqui é tudo Cavaleiros É tudo Cavaleiros Da onde que veio? Pra onde que vai? Que aconteceu ali? Que aconteceu aqui? Harrison Ford E a Cavaleiro Cristal Mais coreoloso que Han Solo Indiana Jones juntos Indiana Jones Indiana Jones Indiana Jones Qual que era isso? Era o terceiro, será? A Caveira do Cristal? Não, desculpa Caveira do Cristal era... Foi o quê? Engraçado, tô vendo a Caveira do Cristal Não, não, esse é do primeiro filme Ah, então deve ser o primeiro filme que ele tá falando aí Sailor Moon Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco tá em alta aí E Shurato também Não, Shurato só apareceu uma vez até lá É verdade não Samurai Wears Samurai Wears apareceu duas vezes já 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 É, duas vezes aí Que vergonha A Mercury morrendo Engraçado né? Em vez de levar Vamos levar pro hospital Não, vamos encarar o inimigo Sim, mas ele vai matar todo mundo Lois de Clark Ah, esse é aquele seriado lá Sim Novas Aventuras do Superman Finalmente a última parte do guia de episódios da primeira fase do seriado do Super Homem Foi cancelada essa série, cara É pro começo da conversa Que pena, né? Desentendimento Desentendimento Como é que é isso aqui? Apetrechos Simpsonianos Óculos do Homer Pente do Bart Toca de banho da Marge E o boné da Lisa Nossa, bem estranho, né? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Sei lá, né? Você liga, herói 30 Você vai conhecer os outros personagens do coração tipo Você vai conhecer Sabe aquele personagem que fica lá no fundo do episódio 15? Então você vai saber a história dele É a história dele É a história do fundo dele É a história do fundo dele Herói Games Herói... Herói Games selecionou os dois melhores jogos de luta deste mês Deste mês de... 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 Ah, meu... Dezembro de 95 Mortal Kombat 3 Killer Instinct Weapon... Nossa, Weapon Large É, cara Bramon Herridge King of Fighters Street of Fighters Street Fighter 2 Turbo Muito jogo Muito jogo que nós vamos trazer para o canal Mortal Fury World Heroes Samurai Showdown Power Rangers A época do Super Nintendo A época do Super Nintendo A época do Super Nintendo 16 bits, cara Marvel Super Heroes Marvel Super Heroes Esse é Dirkage? Esse é Dirkage É, Dirkage É, Dirkage Que provavelmente 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 Não devem ter usado o nome de Churma Gorá Pra não ter que pagar direitos Pra quem criou a Churma Gorá Diz, né O autor dele Dark Stalkers Dark Stalkers Tekken O Tekken, né, cara O gráfico porcelana do cara O segundo Tekken O primeiro Tekken Acho que o primeiro Tekken Acho que o primeiro Street Fighter Alpha X-Men X-Men Não podia faltar Olha só Propaganda do Playstation, cara Brinquedos Laura Panasonic, cara Olha aqui, ó Propaganda do Panasonic New Gel, cara Olha aí, ó Encontramos New Gel Brinquedos Laura Só 650 reais Brinquedos Laura Animidor A gente já falou do Animidor? Tinha Não lembro Só que era as grandes, né Memória do Peixe Mas então, esse aqui Ah, esse aqui é também Compacto Compacto Então, quantos animidor tem aqui? Tem uns 800, não fala aqui Collection, né, cara? Collection É uma coleção aí Não fala Já vai procurar o ano Mistérios revelados Mistérios do que? Não sei Ah Ah Um pouco de cada coisa Persegue É a mesma É aquele mesmo lado Aquela mesma revista Que não choviu Só que é pequenininha Sim, é a mesma coisa Só que era para os mais pobres, né? Quem podia gastar 3 reais Quanto que é? Não tem o preço aqui 4,90 4 4,90 Cara, mas era compacto Era compacto, cara Tinha muitas coisas, cara Muitas coisas É que assim As revistas pequenas Eram para os pobres Que só podiam gastar 1 real 2 reais E as revistas grandes Eram para as pessoas mais Apoderadas de dinheiro Podiam gastar 4 reais Apoderadas de dinheiro Apoderadas de dinheiro Podiam gastar 4 reais Acabou, então Acabou tudo Para sempre Não Tem mais Ah não, tem só isso aqui Só Nossa senhora Quanto papel, hein? É muito papel, cara É muito papel Só que É muita história É Outro dia Outro dia Porque já Já adeus Já adeus Já adeus